Oi, meu nome é Gael. Oi, meu nome é Arthur. Oi, meu nome é Eduardo. Nós estamos do sexto ano do Colégio Terra do Saber e estamos apresentando um trabalho de garrafa pet de foguete. A gente está junto com Fernanda, Gael, Arthur, Flávia e eu. Essa é a base do nosso foguete, com cinco canos PVC, todos de 10 milímetros de diâmetro. Um de 25 centímetros, dois de 20 centímetros, dois de 10 centímetros e com um T de 10 milímetros de diâmetro, dois capes com 10 milímetros de diâmetro e dois cotovelos com 10 milímetros de diâmetro. O cano de 25 centímetros da nossa base, onde será encaixado e lançado o nosso foguete, está inclinado em um ângulo de 45 graus para a melhor performance no lançamento. Bom, o nosso foguete é feito de quatro valetas para o menor voo dele. Nosso objetivo é concluir o propósito do nosso foguete e lançá-lo com carbonato de sódio e vinagre. O nosso foguete é feito de quatro valetas para o menor voo dele. O nosso foguete é feito de quatro valetas para o menor voo dele.